Há cerca de dois anos, Elizabeth encontrou um caroço no seio. Com os exames, veio o diagnóstico. Chorei, o médico pegou nas minhas mãos e falou que eu tinha 99% de chance de viver. Isso porque estava no início e foi precoce. Por ter sido descoberto no início, Elizabeth conseguiu fazer a reconstrução do seio, junto com a cirurgia da retirada do tumor. Além da mastectomia, o Sistema Único de Saúde também oferece a reconstrução mamária. Aqui no Rio de Janeiro, quatro hospitais federais fazem esse tipo de procedimento. Só no primeiro semestre deste ano, foram 32 cirurgias, 15% a mais que no mesmo período do ano passado. Na maioria das vezes a gente faz uma reconstrução tardia, depois que o tratamento do câncer está finalizado, mas em casos selecionados é possível fazer a reconstrução imediata. Uma mulher que tem reconstrução mamária, ela tem a autoimagem dela preservada, permite ela virar a página do câncer e restabelecer uma vida social plena. E o acompanhamento das mulheres com câncer de mama pelo Sistema Único de Saúde vai além. O grupo Amigas do Peito, por exemplo, foi formado por Iniciativa das Pacientes, há mais de 10 anos, e se desenvolveu com o apoio do Hospital Federal. Além das voluntárias que trabalham com artesanato, uma equipe com vários profissionais, como terapeuta e fisioterapeuta, garante o atendimento integral. Roseli, que teve câncer de mama em 2006, conta que a vida desmoronou com a notícia da doença. A superação veio graças ao apoio que recebeu do grupo. Ali você começa a conversar e vai, e vai, e isso foi me ajudando muito. Tanto eu descobri o meu corpo pessoal, né, quanto saber lidar com as coisas em casa. Durante os encontros semanais, as pacientes apoiam umas às outras, com atividades que vão desde rodas de conversa até oficinas de artesanato. Ali elas compartilhavam emoções, compartilhavam de que forma cada uma estava enfrentando a sua doença. Dez anos após a cirurgia da retirada da mama, Roseli não teve apenas o seio reconstruído. Criou uma nova maneira de se sustentar e conseguiu garantir a entrada da filha na faculdade. O artesanato hoje é uma outra parte de renda também que me gera, né, que a minha filha, assim, você precisa, a tua filha faz faculdade, você precisa comprar material, isso já é uma renda extra, onde eu deixo pra ela. Isso aqui, pra mim, hoje, é a minha segunda casa, entendeu? Eu não consigo ficar fora daqui. Eu não consigo ficar fora daqui. Eu consigo ficar fora daqui. Eu consigo ficar fora daqui. Obrigado.